Rádio Gazeta, estamos entrando no ar, agora, aqui, ao vivo e a cores, pela nossa página no Facebook, alô pessoal aí do Facebook, estamos aqui entrando, e também o pessoal aqui da rádio, porque eu estou aqui bem acompanhada, vocês estão vendo, quem está agora na nossa live, está vendo, eu estou com o WW, tudo bom? Tudo bem Cecília? Bacana né? Olha só, isso, vamos, aqui a gente faz tudo Olá pessoal, tudo bem? A câmera aqui, 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 isso, estou procurando a câmera aqui Ai gente, se são tantas de vocês, é que o nosso estúdio aqui, aliás ele veio no nosso estúdio antigo, já está agora vindo no estúdio novo, já elogiou, né? Exatamente, exatamente. Pode continuar elogiando aqui ao vivo, que a gente gosta Exatamente, a primeira vez que eu vim para cá, eu vim visitar os estúdios da Gazeta, era num outro prédio, agora, passando a compaginada É, tá, muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez Segunda vez, aliás, segunda vez que você vem para a Flora, é isso? Exatamente, exatamente, a primeira vez que eu vim foi no ano novo, vim ainda com a formação da dupla, tinha a dupla na época, daqui a pouco a gente fala disso E agora eu estou vindo solo pela primeira vez, e é a minha segunda vez aqui nos Estados Unidos, a segunda vez aqui na Flórida Ainda não conheço outro estado aqui nos Estados Unidos, não Uma hora eu vim para ficar, hein? Olha, hein, olha que você vai acabar gostando, hein? A família não tem que deixar ainda não Só se trazer todo mundo Pois é, por enquanto ele vem tocar e a gente fica muito satisfeito com isso Mas vamos falar um pouquinho de W, vamos falar um pouquinho de W Porque só assim, né, W, que ele falou agora, eu vim aqui com a dupla, porque era formada, a gente conheceu muito W e Felipe Mas agora a gente vai conhecer o W, mas a história começa quando você tinha oito anos, é isso? Exatamente, eu comecei bem cedo, assim, sabe? Eu comecei, a minha primeira aparição em palco, em público, na verdade, foi dançando country Meu pai gostava muito de música country, tudo, e ele me deu uma calça de couro Eu não dançava nada, mas ele achava que eu dançava Isso foi bom para eu, né, perder, eu acho que a timidez com o público, assim E com dez anos, mais ou menos, ele me colocou na aula de violão Eu estudei um pouquinho e desisti, porque como todo mundo que começa a tocar violão Começa a dar calo nos dedos e a gente acaba desistindo mesmo Nossa, eu passei por isso, posso ter que te confessar Exatamente, e aí eu não me dedicava tanto, sabe? E o professor de música falou assim para o meu pai, ó, pode tirar ele, porque ele não está se dedicando, não Jura? É, e aí o meu pai me tirou e continuou tocando Ele continuou fazendo aulas E aí ele aprendeu um pouquinho e quando eu me interessei mesmo, assim, depois de alguns meses Eu comecei a estudar em casa e o meu pai me ensinou a ler as cifras Terminou de ensinar, né, porque eu já estava aprendendo, tinha aprendido um pouquinho Ele terminou de me ensinar a ler as cifras E aí com aqueles livrinhos de banca de revista que vem música cifrada Eu comecei a tocar E como eu estava tocando, consequentemente eu cantava Porque as músicas já estavam ali na minha frente, né E aí o meu pai comprou um videocay e tudo E aí eu cantei uma música, ele achou que eu estava afinadinho e tudo E aí ele foi me incentivando cada vez mais Quando ele me inscreveu a primeira vez num concurso de música no meu colégio, sem eu saber E eu participei desse concurso lá e fiquei em terceiro lugar e tudo E aí foi aquela empolgação E no próximo ano eu mesmo fui lá e me inscrevi sozinho E aí fiquei em primeiro lugar Ou seja, você gostou, né Eu gostei Você gostou do negócio e começou Isso tudo lá em Goiás, né Isso tudo lá em Goiás, em Morrinhos Morrinhos É uma cidade grande? É uma cidade de 45 mil habitantes, não é uma cidade grande não Mas é uma cidade muito bem organizada, é uma cidade bonita, é uma cidade limpa É na verdade uma cidade referência assim no estado de Goiás Olha que legal É um beijo para o pessoal de Morrinhos Eu também vou mandar um meu também para o pessoal de Morrinhos Mas vamos lá, né Aí você começou a tocar aquela coisa toda E foi parar na tela Exatamente Na telona Como é que foi isso? Como que você apareceu ali? Na telona, gente, calma Ele começou, a primeira aparição foi em Dois Filhos de Francisco É isso mesmo? Foi no filme, né Sobre Zezé de Camargo e Luciano Que conta a história, muita gente conhece Quem não conhece, vá ver que é muito legal A gente recomenda É muito bonito É um filme que abriu portas, inclusive, para o cinema nacional, né? É, foi muito bacana, exatamente E aí, como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Então, eu comecei a tocar com uns 12 anos de novo, né? Eu comecei com 10, parei com uns 12 Eu participei de uma cavalgada ecológica Que tinha na minha cidade Inclusive o presidente dessa cavalgada Era o Falcão Da dupla Felipe Falcão Que é uma dupla que foi bem conhecida no Brasil E o Falcão, hoje até falecido Ele é meu conterrâneo Ele era de Morrinhos também E eu participava dessas cavalgadas E nessa cavalgada Numa dessas edições da cavalgada Eu conheci o Gilvan Que é um amigo nosso Que mora em Goiânia E trabalha junto com Emmanuel Camargo Irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano E aí, lá na cavalgada, ele me viu cantando e tudo E aí, ele falou Pô, que bacana Ele canta legal e tal Aí, ele falou pro meu pai Eu trabalho com Emmanuel Que é irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano Você tinha quantos anos? Aí, eu tava com uns Nessa época, eu já tava com uns Uns 14, 15 Por aí Porque quando eu fiz o teste Com o filme, eu já tava com 16 Então, eu conheci ele Assim, com uns 14 anos E falou Que legal Um dia eu vou apresentar ele Pro Zezé e pro Luciano Aí, eu falei Ah, beleza Tira assim Que papo Tá bom, então Obrigado Cansei de ser enganado E aconteceu mesmo Na época, eu tinha uma dupla Chamava W. Daniel E aí, o Zezé e Luciano Eles foram convidados Pra inauguração de uma loja De disco e livro Uma livraria Lá no Framboiã Que é um shopping famoso Que tem em Goiânia E aí, o Emanuel Ele chegou no O Gilvan Esse amigo nosso Ele chegou pro Emanuel E falou Emanuel, eu conheço uma dupla Lá de Morrinhos e tal Os meninos Eles cantam muito bem Eu posso trazer eles Pra cantar uma música Pro Zezé e pro Luciano Lá Pra abrir o evento E tal Pô, pode Aí a gente foi pra Goiânia A gente cantou uma música Antes do Zezé e do Luciano Subirem no palco Já no palco? É, já no palco Era um palcozinho Assim, bem intimista Sabe? Era no meio da livraria Ah, legal Um palco pequeno Assim, a gente subiu Cantou uma música Bacana Em homenagem a eles Eles subiram O Zezé autografou Meu violão e tudo Foi meu primeiro contato Com a dupla E a gente tirou foto E foi só isso Eu fui embora Você lembra que música Que você tocou lá? Puts, eu não sei Eu acho que foi até o amor Não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver E essa música Sempre foi o maior sucesso Claro, né? Foi até o amor Foi o amor Foi o amor Exatamente isso E a gente tirou foto Com eles E fui embora Pra Morrinhos E foi um sucesso A gente participava De um programa de rádio Lá da cidade E tal Aí a gente foi no programa Falou que tinha conhecido eles E tal E passaram-se Uns dois meses Três meses Por aí O Emanuel ficou sabendo Que eles estavam fazendo Testes Pro filme Que ia ser contado A história deles E tudo E aí Por Deus O Gilvã Entrou na sala do Emanuel Quando ele estava Justamente conversando Com a produtora De elenco do filme Que é a Cícia Castelo Ah, bacana E ela estava lá Conversando com o Emanuel Sobre Outras crianças Que poderiam fazer O teste Pro filme Ela falou Você não pode Me indicar mais alguém A gente ainda não achou A pessoa Que a gente está procurando O perfil E tudo E eles queriam muito Que fosse goiano Que tivesse uma essência Assim interiorana Que cantasse E tudo E aí o Gilvã Entrou na sala Nesse momento E ele lembrou Que o Gilvã Tinha levado um menino Pra cantar lá Na Saraiva Na época Ah, bacana E foi Então o Gilvã De repente o Gilvã Pode te ajudar E ele conhece um menino E tal Eu falei Não, eu conheço mesmo Um menino de morrinhos Que canta Ele até parece O Zezé um pouquinho Eu falei Você me passou a contar? Eu falei Eu passo Aí ele passou O telefone do meu pai Pra ela Eu estava lá em casa Num belo dia Ela ligou pro meu pai Perguntando se ele podia Me levar pra Goiânia Pra fazer um teste De um filme Que ia ser contado E tudo E aí meu pai falou Posso E aí meu pai me falou Me chamou na hora E falou Dabli Te convidaram aqui Pra fazer um teste Pra contar a história Do Zezé e do Luciano No cinema Aí eu falei Tá doido São umas coisas Que acontecem Coisas da vida E assim foi E assim foi Eu nunca atuei Nem na escola Sabe Que as brincadeiras De escola Teatro De escola Nunca tinha feito nada E aí você teve Que aprender Então Ela falou Pra você ficar tranquilo Pra você levar o violão Cantar uma música E decora esse texto aqui Aí passou um texto Na época Pro fax Aí eu decorei Aquilo Cheguei lá Isso no outro dia Nervoso pra caramba Nervoso pra caramba Cheguei lá Cantei uma música E aí Sentei do lado De um outro menino Que estava fazendo o teste E a gente começou A contracenar Assim Eu falando Que eu tinha decorado E ele falando Que ele tinha decorado Mas eu não sabia Nem o que que era Na verdade O texto Que eu estava falando Era do Emival Que era o irmão falecido Só que eu achei Que o Emival Era o Zezé Na verdade É o Mirosmar E eu falei E eu falei o texto Como se eu fosse O Zezé E aí eu fiz o teste Cheguei lá embaixo Falei pro meu pai Falei Pai Não vai rolar não Foi muito ruim Foi ruim demais A parte da música Passou A parte da cantoria Foi legal Mas o resto Não foi bom Não Mas não foi isso Que aconteceu A gente está vendo Que não foi E acabou se revelando Um bom ator Exatamente Porque gente Eu assisti o filme Nossa Eles trabalharam bem Eles fizeram um trabalho Bacana com a gente Isso é É incontestável Muito bacana Eu falei pro meu pai Ele falou Não você fez sua parte Agora vamos ver Passou uns 20 dias Eles ligaram Falando que eu tinha passado Pediu pro meu pai Me levar de novo Aí eu fiz mais um teste Final assim Onde o diretor Já estava presente Que é o Breno Silveira E ele já assim Escolheu quem ia ficar mesmo Bacana E aí pra mim Foi um susto Então beleza E aí eles fizeram realmente Um trabalho com a gente Bem bacana Depois disso você se interessou Pra fazer cursos teatral Cursos de teatro Coisa do jeito Porque depois você fez Ainda duas novelas Exatamente Como um ator Então mais uma vez O negócio me arrastando Assim sabe Porque essa foi uma oportunidade Que bateu na porta Que eu nem sabia Que estava acontecendo E depois de ter feito o filme Por ter feito o filme Eu acabei conhecendo Outras pessoas Que acabaram Abrindo portas Pra televisão também Sem dúvida Então antes mesmo De eu me preparar Fazer teatro Alguma coisa Já me convidaram Pra fazer um trabalho Na televisão Que foi na TV Record E eu fiz um trabalho lá Que é Bicho do Mato Que até é uma novela Que está reprisando No momento No Brasil E deve estar quase acabando Tudo Mas eu acabei fazendo Esse trabalho E fazendo esse trabalho Acabaram me contratando Novamente Renovando o meu contrato Aí fez o que Você fez Chamas da Vida Chamas da Vida Mais uma novela Com eles lá E nesse meio Você ia se dividindo Entre ser cantor E ator E eu tinha dupla Aí eu tentava Conciliar a música Fazendo televisão E tudo E aí quando eu renovei Pra fazer Chamas da Vida Aí meu parceiro Desenchiu de mim Falei não Vai pra lá Que eu vou pra casa E pra você Como é que é esse peso Ser ator e ser cantor Você se fica muito dividido Com isso? O que acontece Eu fiz o filme Pensando no que isso Poderia me ajudar Na minha carreira Claro Como cantor E a novela Foi a mesma coisa Porque eu estaria ali Aparecendo em rede nacional Todos os dias Durante um bom tempo Só que pra dupla Isso acabou não somando tanto Era uma coisa Mais pra mim Do que pra dupla E o meu parceiro Ele recebeu Um convite Pra ir cantar Com outro rapaz E ele acabou indo Falei, pô, eu vou porque você tá contratado Vai fazer esse trabalho E quando me chamaram Pra renovar Pra fazer Chamas da Vida Me contrataram por mais quatro anos E eu não queria De jeito nenhum Minha mãe foi com Me aconselhou muito Pra eu pensar bem Porque era uma oportunidade boa E eu poderia estar dando um tiro no pé Momentaneamente E aí eu me convenci De que era realmente melhor pra mim Assinei mais uma vez Mas aí quando eu assinei O meu parceiro acabou Em cantar com outro rapaz E pra ele foi uma ótima escolha Porque a dupla dele hoje É um nome bacana lá Tá, legal E eu falei Tá, então a dupla acabou Então eu vou me dedicar aqui A esse trabalho Como ator E quando eu puder Eu volto novamente A fazer um trabalho solo E foi o que eu fiz Acabou a novela Eu voltei pra Goiás Que eu morava no Rio Pra fazer televisão Claro Eu voltei pra Goiás Comecei a fazer um curso de teatro Pra me preparar Pro próximo trabalho E junto a isso Eu comecei a gravar um disco Solo E esse disco Acabou abrindo portas Pra eu fazer um trabalho No Universal Music Que foi um trabalho Muito bacana Na minha vida Que era uma grande gravadora E foi feito Com um produtor Muito bacana Na época Ele ainda é um produtor Muito conhecido No meio sertanejo Que é o Dodo Borges Foi um trabalho Dirigido pelo Daniel Silveira Inclusive o Daniel Você é compositor Você que compõe As músicas O meu trabalho Na época Não foi tudo autoral Eu ainda não tenho Nenhum trabalho Totalmente autoral Mas todos os trabalhos Que eu fiz Tem músicas minhas Sim Sabe E nesse primeiro trabalho Que você fez Qual é a que mais Te tocou Essa música Foi Se que era verdade Que não é uma música minha Que foi a música de trabalho Do disco Que foi a música Que eu gravei Com o Michel Teló Que é mais ou menos assim Eu me lembro de tudo Não sei porque eu te perdi Eu tô saindo pra te procurar Pra te procurar Destino ou sina Mas uma vez estou aqui Você pergunta como é que tá Se você quer saber Eu vou contar Se que era verdade Ainda tô sofrendo Com aquela ferida Que você deixou Tô pela metade Coração doendo E o tempo não tá Melhorando essa dor Se que era verdade É uma música que foi muito bacana Assim na minha carreira Você gostou, Sara? A Sara tá aqui Escondidinha É, tá sendo a minha assessora Esses dias Ela falou que não pode mostrar a ela Porque ela tem muita vergonha Ah, imagina Um moço tão bonito Daqui a pouco eu mostro pra vocês Comigo Pois é, bonita assim, né? Né? Bom, aqui Bom, então quer dizer Que lá Aliás, deixa eu colocar aqui Aqui tá a foto Essa foto É sua aí No filme Dois Dois filhos de Francisco E aí você Depois Uma temporada Um pouquinho mais jovem Apesar que ele continua Novo, né? Jovem Tá aí bonito Mas aqui, ó Sem essa barba Sem nada Tá lá, né? Isso inclusive Foi na época dessa música Que eu cantei agora Essa foto aí Foi tirada Pra esse trabalho Pra divulgação desse trabalho Se que era verdade Foi um trabalho muito bonito Que eu fiz Pelo Universal Music Em 2011 E fiquei trabalhando Esse disco Até 2010 Na verdade Fiquei trabalhando Até 2013 Nesse trabalho aí Como eu tava dizendo Foi um trabalho dirigido Pelo Daniel Silveira Que inclusive Agora a gente tá começando A estreitar O nosso relacionamento Novamente Pra a gente começar A fazer um trabalho Agora Isso é muito recente Até Uma novidade Que eu tô contando Com o pessoal Nessa semana A gente Andou se falando Assim E é um cara Que eu gosto muito Que eu admiro muito E que a gente ficou Sem se falar Desde 2011 E agora Muito recentemente Mesmo A gente voltou A bater um papo Sobre Sobre uma possível Parceria novamente Que tá Caminhando muito bem Que Deus queira Que dê tudo certo Que Deus abençoe Essa nossa parceria Daqui pra frente Também Com certeza Eu fiquei trabalhando Esse disco aí Até 2013 Como eu disse E quando Eu senti que Não tinha tido A repercussão Que eu gostaria Porque na verdade Eu tinha um apoio Muito grande Da Universal Music Que foi quem bancou Todo esse trabalho Assim Com muito cuidado Inclusive Mas na época Faltou investimento Por parte De escritório E tudo Sabe Então acabou Não andando Como eu gostaria E aí Eu procurei O Emanuel Camargo Novamente Eu procurei O Emanuel Camargo Que é um cara Que Veio me amparando Desde o Dois Filhos de Francisco Assim Porque quando eu fui Graver esse trabalho Disse que era verdade Lá para o Universal Eu procurei O Emanuel Para pedir a participação Do Zezé e do Luciano Eles participaram Do meu trabalho E aí Depois que esse trabalho Não andou Eu procurei O Emanuel Novamente Para pedir uma luz Por que que acontece Quando eu gravei Esse disco O Emanuel Camargo Me chamou Para fazer parte Do casting Das DCL Na época E eu acabei Não indo Porque eu tinha Um outro empresário Que não achou Uma ideia bacana Eu acabei Não podendo Estar junto com eles Uma pena E quando não estava Dando certo mais Eu procurei Ele falou Você ainda tem interesse Em ter um artista solo Na época Já não era interessante Para eles Porque eles já estavam Com outros planos Até as SL Na verdade Tinha passado A guarda Da dupla De Camargo Luciano Para um outro escritório Mas aí ele me falou Do Felipe Que é Filho do Luciano Isso Eu falei Naquela época O solo estava bacana E tal Mas agora está voltando Essa coisa Das duplas Por que você não Procura o Felipe O Natan Na verdade Para vocês Baterem um papo De repente Vocês cantarem Juntos E eu falei Pode ser Eu vou trocar Uma ideia Com ele Eu conhecia ele Mas não era amigo De ele Sim Claro Aí ele vi Para ele Ele falou Cara Eu estou Querendo cantar E tal Vamos bater Uma viola Para ver Se dá certo E aí Eu fui Para Goiânia A gente Se conheceu A gente Cantou Umas músicas E tudo Ele até Acompanhava O meu trabalho De Se Que Era Verdade A gente cantou Se Que Era Verdade Junto Ele fez segunda Para mim E eu até Fiquei Cabreiro Porque eu não sabia Que ele fazia Segunda Voz Tão Bem Porque ele poderia Ser só filho Do cara E não cantar E ele realmente Canta muito bem Muito bem mesmo E o nosso timbre Casou legal Sabe E a gente Seguiu com esse trabalho De 2013 Para cá Que 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 acabou agora O ciclo Acabou no começo Desse ano Em março Foi isso Vocês separaram Um pouquinho antes Na verdade Tem uns Três meses Por aí Mas ficaram um tempinho Fazer um bastante tempo De Londres Até Agora E foi muito bacana Esse período E fizeram bastante sucesso Exatamente A gente fez um trabalho Bem bacana lá E aí Com ele Qual foi a música Assim Que vocês realmente Lá foi Lado Indecente Com 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 W Felipe Foi Lado Indecente Que foi a música Que mais tocou Lá no No Brasil Na nossa região Principalmente Que é uma música minha Ah não Então vamos lá Que legal é Vamos lá Assim mesmo Tô aqui Tô pronto E nem te conto Mas eu vim aqui Só pra te ver Tô na sua e não nego Eu te espero Já chegou e faz Que não leve Já beijei a sua boca E te fiz louca Até me pedindo Pra não parar E o seu lado indecente Fica em ver a gente Vou brincar Vou brincar até o fim Pra te pegar Enquanto fica no grão Pede a moral Se revela e geme De prazer Pra mim já é natural Cara real Esse doce todo Pra pedir pra fazer Amor Muito bom O pessoal tá chegando ali pra trás Porque tem espectadores aqui atrás também Começa a fazer aquilo A gente tá no prédio, daqui a pouco tá o prédio todo aqui Fazendo barulho Mas maravilha, uma delícia de música Realmente Falar em música dançante Eu reparei na foto Vou botar aqui a foto Você tá ali de menino, você tá com Uma sanfona Você toca sanfona? Eu toquei no filme, eu aprendi pra tocar no filme Eu aprendi só o básico O filme sou eu quem estou tocando Mas foi realmente Um período que foi muito difícil pra mim Eu tinha 16 anos Apesar de parecer ter 10 Eu era bem pequenininho, bem franzinho Ainda bem, que bom, que deu certinho no filme Exatamente Na época eu até tava tomando Zinho com uns remédios Pra poder desenvolver mais Porque a minha idade óssea era atrasada Se fosse um centímetro mais alto Você não tinha passado no teste Parei de tomar o negócio Isso foi bom Eu dei uma paralisada assim no tratamento E voltei depois Não cresce agora não Não cresce agora não Já aguentei até Depois disso também Depois ele mandou Era um super problema pra mim Eu ia jogar bola com os meninos da minha idade Eles eram todos maiores Eu até jogava direitinho Mas quando tinha que disputar corpo a corpo não dava As namoradas não tinha jeito Porque elas eram todas muito maiores que eu Crescidas Tudo crescido Exatamente Mas foi uma benção pra mim Porque foi E aí Tancou o sanfone É um trabalho incrível né Que abriu portas demais Que bom eu era pequenininho Mas você só fica no violão Continua no violão O violão é o seu forte Nada é de sanfone É Só se for pra... Acabou as filmagens Eu queria pôr fogo no instrumento Porque doía demais as minhas costas Ah É um instrumento pesado É um instrumento pesado É um instrumento muito pesado Mas eu me arrependo Porque é um instrumento lindo assim Sabe Se eu tivesse me dedicado É bacana Seria muito bacana Com certeza E você E a sua Você acha A sua música hoje A sua música sertaneja Ela é pop Ela é universitária Como é que você classifica Porque É tudo né Não sei Na época de Cicara Verdade Que é aquela música Primeira que eu gravei Foi quando começou a surgir Esse negócio Do sertanejo universitário Essa coisa meio pop E tudo assim E o sertanejo universitário É meio que essa mistura mesmo Do sertanejo Porque o sertanejo mesmo Ele vem lá de trás Sim Raiz mesmo Aquela coisa ali Tritinoco Trio parada dura E depois já começou a ficar Um pouco mais pop Ali com o Chitãozinho Chororó De Camargo Luciano Que ainda era pra gente O sertanejo Mesmo aí ainda era Mas aí de lá pra cá Começou a dar uma mudada Assim Ficar mais pop mesmo Com o João Bosco Vinícius Jorge Mateus Que um pouco mais pop Então o Cicara Verdade Foi nessa época Começou a misturar Essa coisa do pop Com esse rótulo universitário E na verdade Ficou universitário Porque era uma coisa Mais pop Que tocava muito Junto aos estudantes Já os estudantes Já os jovens Exato E aí a gente veio com essa proposta De Cicara Verdade Que era uma coisa Mais pop mesmo E E Essa Lada indecente É uma coisa mais dançante Que é Já mistura Com Com a vaneira E tudo Que na verdade Sempre teve Dentro do sertanejo Mas trazendo esse papo mais atual Esse papo da molecada Esse papo da música embalada E tudo mais Eu até fiz essa música Pensando muito em tocar Nas boates Essas coisas Então na verdade O sertanejo Ele deu uma modernizada sim Não posso dizer Que o meu sertanejo É o sertanejo Lá da época Do Zezé Mas Eu comecei A ouvir O mesmo sertanejo Com essa Turma do Mato Grosso e Matias Cristin Ralf Cristin Ralf Elé de Camargo Luciano Vou fazer então Uma pergunta O sertanejo Ele é romântico? Ele é romântico É? Ele é romântico Você gosta demais Música Aquela coisa romântica Você canta Para sua mulher Você canta Para as namoradas Eu sou casado Inclusive Mas cantava Para as namoradas Você já chegava cantando Fala Agora vou conquistar Solta um vozeirão desse Fala Vou conquistar Agora é minha Caiu Não O sertanejo Ele é romântico sim A essência dele É o romantismo sim Mas Dando sequência Aquilo que a gente Estava falando Ele deu uma modernizada Ficando um pouco mais pop E pensando em coisas Mais comerciais Também assim Sabe Então o cantor sertanejo Ele tem que ter Essa essência romântica Assim Mas ele também Tem que ter Essa malandragem Para fazer o som Moderno Que está rolando Já que você já tocou duas Eu vou pedir mais uma A gente está com o tempo Acabando Então vai Solta Escolhe aquela Vamos com o dia Que você tem de casa Pode ser Que é a música do filme Claro Vamos embora E vamos convidar o pessoal Para o show E depois das minhas A gente já convida Vocês já ficam tudo preparados Que ele vai fazer dois shows A gente já colocou aí Mas a gente vai falar disso Para fechar Vamos lá Eu canto sempre essa música Porque é uma música Que conta um pouco Da minha história Bacana E eu acho que conta um pouco Da história de todo mundo Vocês que estão aqui Nos Estados Unidos Também Acho que vivenciam muito isso Eu acho que Quando eu escuto essa música Eu acho que até Se emociona um pouco Porque eu que moro lá Ainda me emociono com essa música Por ela contar Um pouco da minha trajetória E imagino para vocês Que estão aqui na América A Sarah Não assistiu o filme Né Sarah Mas vai ter que assistir Agora ela vai ter que assistir Vai assistir Mas eu dedico essa música A todo o pessoal A toda a comunidade brasileira Que está aqui nos Estados Unidos Todo o pessoal Que está aqui na Flórida Em qualquer lugar aqui Nos Estados Unidos Tá? Simbora, senhor O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou a falar Onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrairá E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar Maravilha Maravilha Gente, com esse vozeirão Vocês não vão perder mesmo, né? A junca Duas apresentações Aqui na Flórida Exatamente Uma lá no Padã No Bar & Grill Aqui em Deerfield Que fica ali na 1825 da West Hillsboro Boulevard E o outro ali no Mojitos Em Jacksonville Isso mesmo Lá no 8206 da Phillips Highway Exatamente Agora em carreira solo Continua amigos Você e Felipe Sim, com certeza Com certeza Só desmanchou a dupla, né? O Felipe achou o melhor Achou que era melhor Não dar continuidade no projeto Ele é um cara novo, né? E ele não, né? É velho, né? É bem mais novo que eu Acho que ele está com 24 anos É, e você com 26 Não, eu estou com 30 Eu estou com 30 Não, ele está com 23 É 22 ou 23 E eu estou com 30 Ok Só que eu já faço isso Desde os 12, né? E ele começou a fazer comigo Assim, em 2013 Tá certo E para ele foi uma experiência bacana Eu tenho certeza disso Eu acho que para ele foi um crescimento Também Porque ele gosta de cantar Mas eu acho que Levar a carreira adiante para ele Já não era mais uma opção E ele preferiu por fim Na dupla E para mim Parar não é uma opção, né? Claro Aí, ó Continua E está com Gente, está aí, né? Está feito Quer dizer, como você falou, né? Ele já faz isso há muito tempo Então É imperdível a apresentação As apresentações dele aqui na Flórida Quando que é? No Padano é agora Final de semana? No Padano é no sábado No dia 14 Olha aí Sábado está aí, gente Mais uma vez no Padano Mandar um abraço Para o Eduardo Para todos os outros Quiser ver ao vivo E a cores como eu estou vendo aqui Que vocês estão babando Porque eu estou aqui escutando Eu e todo mundo que está aqui no prédio Todo mundo em volta Que vocês não estão vendo Então você vai lá e vai escutar E eu só tenho a agradecer, né? Porque a gente pegou aqui a prévia Achamos privilegiados Com o W aqui Maravilhoso, né? Aqui adoçando aqui os nossos ouvidos Muito obrigado pela sua Para o Stop By Para a sua visita aos nossos estúdios E a você que está aí no Facebook Não perca É sábado agora Valeu, muito obrigado Fiquem todos com Deus Obrigado pelo espaço cedido aqui Mandar um beijo para a Sarinha Que está me acompanhando aqui Para o Júnior Miami Que também é responsável Pelo Fernando O Carol que falou com você Para a gente poder bater um papo O Eduardo lá do Padano Todo o pessoal do Padano Todo o pessoal lá do Morrito Convidar todo mundo da Flórida Para o pessoal de Jacksonville Da região Para ir lá para o Morrito Para assistir o meu show amanhã Na sexta-feira E o pessoal aqui de Derfield Da região Também para me assistir Lá no Padano mais uma vez Obrigado, obrigado Eu que agradeço Espero que volte Volte muitas vezes Valeu, se Deus quiser Um beijo Muitas vezes Tchau, tchau Vai voltar Valeu Tchau Tchau, tchau Tchau